Deu prém? Deu, né? Deu prém. Deu prém. Tá na primeira câmera, pô. Nós estamos aqui no Big John Deere Green. E aqui a Tiele, que é a motorista da rodada. A Ana Craudia. Ana Craudia lá do Moto Group. Ana Banana. A Ana Banana. A famosa Ana Banana do USA. E nós estamos aqui, né? Escuta o barulho, ó. Ó o barulhão do John Deere. Ó o barulhão do John Deere. Ó o barulhão do John Deere. E aí a gente canta? Como é que nós canta aqui? Sit here, wait on a Deere. Drink beer. Agora a gente vai lá pra botar os bezerros na das huts. Porque nós trabalha demais, né? É festa das... Work hard, party harder. Play hard, é. Nós estamos indo lá trabalhar mais um pouco. Tio filmou um pouco a Tiele, que ela não tá aparecendo, né? É que ela tá dirigindo, né? Ela tá dirigindo. Ela é a Didi da... Didi do trator? É Didi. Ela nem vai beber hoje à noite, porque ela é Didi. Então... Mandar tchau pra... Tchau. Mandar tchau, então, né? Que nós temos que apaiar agora. Beijo. Falou. E tá frio, hein? Tá frio. Até que um dia nevo aqui. Ai, Jesus, então fala isso. Falou.